Diretamente, restantes lá pra cá É o Cotinho Então pega a visão Três black no carro Três Três parce embrasado Três loira do lado Três ice queimado Três black no carro Três baile pesado Que o bonde encostou Trinta K na regente O bonde gastou Tem baile nele Faz uma pira me surra Três mil no meu bolso Deixei pra Maduro Liguei três parceiro Encostei pro Batuba Trezentos por hora Os piloto de fuga Quer saber onde eu tô Fica a minha procura Sua filha se envolve No meio da madruga Curtindo comigo Vivendo a aventura Três parce embrasado Três loira do lado Três ice queimado Três black no carro Três baile pesado Que o bonde encostou Trinta K na regente O bonde gastou Tem baile nele Faz uma pira me surra Três mil no meu bolso Deixei pra Maduro Liguei três parceiro Encostei pro Batuba Trezentos por hora Os piloto de fuga Trezentos por hora Os piloto de fuga Três parceiro Quero saber onde eu tô Fica a minha procura Sua filha se envolve no meio da madruga Curtindo comigo Curtindo comigo Vivendo a aventura Três parce embrasado Três loira do lado Três ice queimado Três black no carro Três baile pesado Que o bonde encostou Trinta K na regente O bonde gastou Tem baile nele Faz uma pira me surra Três mil no meu bolso Deixei pra Maduro Liguei três parceiro Encostei pro Batuba Trezentos por hora Os piloto de fuga Trezentos por hora Os piloto de fuga Diretamente é Restante na faca É o Coutinho Então pega a visão